E aí, antes de contornar, eu vou fazer um outro sombreamento agora com telha. Dando uma marcaçãozinha aqui, ó, na camiseta dele, né? Já dei uma secada aqui. Uma sombra extra, né? Esse é o telha. Se você não tiver o telha, você usa, pode ser o cerâmica, mas com cautela, porque ele é mais forte. Acho que pode ser até o caramelo, né? Vai ficar um pouco mais claro, mas dá pra destacar sim. Aqui é porque é por conta da cabeça dele, né? Eita, não tá mostrando, peraí. Aqui um pouquinho, ó. Aqui, ó. Essa vai dobrar a camiseta. E da mangana, não. E aí E aí E aí Aí aqui as listras Você vai fazer com o branco Deixa eu pegar aqui Olha, você vem com o branco Vai acompanhando, né, o formato da camiseta Vai acompanhando, né, o formato da camiseta Tem que fazer isso aqui antes do contorno, tá? Aí você vem com o azul cobalto Ó, quando fica essas falhas aqui É porque a tinta tá um pouco grossa Você tem que colocar um pouquinho de água Tô retocando aqui Mas o certo é botar o quê? Um pouquinho de água aí Aí não fica, né, essas falhas, tá? Aí aqui você Você tem que ir fazendo as listinhas Dá um espaço Deixa eu fazer outra aqui Peraí, deixa eu botar água Dá um espacinho, né Eu vou no olhômetro mesmo Esse ó, parece que tá sujo de tinta, né Tinta azul Aqui eu dei uma unidinha aqui Porque tem a dobrinha grossa, né E aí vem de novo com o azul cobalto Ah, quem sente dificuldade, né Ou não quiser Aí não faz Usa um extenso, né E faz alguma estampinha na camiseta dele Ou só faz o detalhe na manga, né Aí aqui você vai fazendo assim, né Toda na horizontal Aí aqui na manga Aí você tem que acompanhar a manga, tá? A camiseta Certinho Se tiver uma dobrinha Você acompanha a dobrinha E aí eu vou fazendo toda a camiseta Aí tem que ter paciência mesmo E vamos simbora Pronto Aí aqui eu vou fazendo o restante Vou aqui pro boné Aí aqui você vem com o azul petróleo Olha, petróleo foi bom, né Petróleo Aí escurece, ó Vem na aba do boné A gente faz aqui também, ó E aqui nas divisões, ó Aquelas divisões, né Que tem no boné Você bota o azul petróleo Também tem aqui na frente Aí tem a foto colorida Vocês vão, né Olhando na foto E vai Lá marcando Certinho Olha Aqui você puxou só um pouquinho Sujeirinha do pincel mesmo Pra não ficar muito escuro Pronto Agora sim eu vou contornar Pronto Já contornei Agora eu vou vir Fazendo o sombreamento Com o Jatobá Aqui da pele Faz aqui, ó Próximo ao cabelo Um pouquinho aqui em cima do nariz Quem não quiser fazer essa parte também Não precisa, né Mas eu acho que fica legal Aqui, ó A perninha dele Mãe Lá que escuro Lá doé Fazer copo Marca só, gente Do joelho, né A Lorena não aguenta Como me vê pra lá Ela fica querendo participar Aqui acabou, gente Pronto Agora você vem com sépia Aqui o rústico E bota só mais aqui Onde é pra ficar uma sombra mais Mais escura, né Espaço aqui de baixo Fazer isso aqui quando o desenho estiver seco, né E então eu esqueci de contornar aqui E pra Apenas da mão Contornar Aí espera secar E depois vocês vão fazendo Esse sombreamento Aqui Agora eu vou fazer o barulho Que eu estou fazendo O barulho E aí E aí Aqui vocês podem colocar um pouquinho Melhora pra Aqui melhora pra fazer Porque como a tinta secou A trama fica mais durinha Fica mais firme Desculpa aí que deu uma desfaltada Pronto Eita, na hora que eu rir Parou de gravar Olha gente, aí vocês vão Vão ajeitando aí Pra ficar bem bonitinha Vou terminar aqui pra Porque senão vai virar de novo Aí vocês peguem o verde pinheiro Esse que eu usei foi o verde pântano Aí pega o O verde pinheiro E vai fazendo aqui os matinhos Dilui a tinta Pra ficar bem fininho E assim vocês vão fazendo, tá bom? Então tá Então essa foi a aula Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Se inscreve aí no canal Pra fazer parte dessa turma Dá um like Um Feliz Natal Vai Lorena, fala Feliz Natal Quem não se lembra de mim O nome é Lorena Pronto Quem não se lembra dela O nome dela é Lorena Ela falou Não sei se depois escutar Pronto Beijão Tchau Tchau gente Tchau 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 Tchau